Esteve no Centro Universitário UDF, participando do debate Pais de Crianças com Necessidades Especiais, com a Turma do Desenvolvimento da Infância. Entregou moção de louvor aos alunos e à professora Rosane Marques, do Centro de Ensino Júlia Kubitschek, na Candangolândia, pelo trabalho de preservação do córrego do Guará. Realizou a caminhada Brasília contra a pedofilia, no comércio do Jardim Botânico, e entregou cartilhas de conscientização. Ajude-nos a combater esse mal. Matheus Maço, o deputado que trabalha para você.